Senhor Kevin? Oi Laura, boa tarde. Eu tenho algo muito sério pra falar para o senhor. O que foi Laura? Tá acontecendo alguma coisa? Então patrão, eu pensei muito, muito mesmo antes de vir conversar com o senhor. Eu fiquei três meses de licença maternidade, mas agora que eu voltei, eu estou tendo que trazer a neném para o serviço e está sendo muito complicado pra mim. Eu não tenho nada a reclamar do senhor não, o senhor é um ótimo patrão, mas pra mim a situação não tá dando pra levar. E aí eu trouxe até a minha carteira pro senhor poder dar baixa, por favor. Mas como assim? Demissão, Laura? É porque eu não tô encontrando ninguém pra poder cuidar da minha filha. E eu não tenho condições de pagar uma babá e nem um berçário particular, fica tudo muito caro. Assim, patrão, vai ser muito difícil, sabe, eu sair aqui do serviço porque meu marido ele trabalha, porém só o salário dele não vai ser suficiente, vai ficar bem apertado, mas eu não encontrei outra solução. O jeito vai ser eu sair do serviço e cuidar da minha filha. Eu não vou ter condições de pagar uma outra pessoa pra olhar ela, porque senão eu vou ter que gastar todo o meu salário com isso. Mas, Laura, será que não tem outra solução? Foi algo que eu fiz ou falei que te deixou chateada? Não, não, patrão. Não tem nada a ver com o senhor, não. Você é um ótimo patrão, é o melhor patrão que eu já tive, mas tem a ver com a minha situação, por esse momento de necessidade que eu tô passando. Laura, você é uma excelente funcionária, eu não tenho nada pra reclamar de você, mas será que não tem outra solução? Eu sou disposto a ajudar você e sua filha, mas eu preciso que você trabalhe aqui comigo. É porque quando eu trago ela, eu fico com a sensação que eu estou atrapalhando, eu tenho que dedicar tempo a ela, eu tenho que amamentá-la e acaba me atrapalhando. Você sabe que eu não me importo com essas coisas, Laura. Você pode tirar o seu tempo sim com a sua filha. E demissão seria a última coisa que eu iria pensar, eu realmente estou muito surpreso. Como eu te disse, patrão, eu pensei muito antes de tomar essa decisão, mas não tem outra solução. A minha filha tá muito novinha e eu quero cuidar dela melhor. Você sabe que eu não me importo com isso, Laura. Você pode se tirar o seu tempo com a sua filha, mas eu queria que você continuasse aqui, entendeu? Eu quero que você trabalhe aqui na empresa. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu gosto muito do meu trabalho, gosto de você e de todos aqui, mas infelizmente não tenho o que fazer. Eu realmente não queria que você fosse embora, Laura. Você é muito importante aqui. Mas se você tomou essa decisão, eu tenho que aceitar. Mas faz assim, passa aqui amanhã, eu vou no RH, eu vou resolver aqui, eu vou dar baixa na sua carteira, vou ver todos os seus direitos e você pode passar aqui amanhã para receber. Tá bom, patrão. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Fica com Deus também, Laura. Nossa, eu não tô acreditando que a Laura pediu demissão. Uma das melhores funcionárias que eu já tive aqui na empresa. Bom dia, senhor Kevin. Bom dia, Laura. Eu estava aqui te aguardando. Responde para mim, como é que você está? Eu tô bem, minha filha também está bem, graças a Deus. Que bom que você está bem, Laura. Olha, aqui está a sua carteira, tá bom? Eu já resolvi tudo que tinha para resolver, toda a documentação. E tem mais. Tem um envelope aqui para você, mas eu quero que você abra esse envelope somente quando você estiver na sua casa, tá bom? Só abrir em casa? Tá, tá bom. E outra coisa, é isso mesmo que você quer, Laura? Você quer mesmo a demissão? É, infelizmente eu não encontrei uma outra saída, não achei uma solução. Entendi, Laura. Já que você tomou essa decisão, está tudo aqui, ó. Mais envelope, eu peço que você abra em casa. Muito obrigada, viu, senhor Kevin? Eu vou levar só as coisas boas daqui, aqui foi um ótimo lugar que eu trabalhei e eu espero de verdade que você arruma uma boa funcionária para trabalhar aqui. Muito obrigado, Laura, por tudo que você fez aqui pela empresa. Dificilmente eu vou encontrar um funcionário tão bom igual você. Mas é isso, né? Pode ir lá. Muito obrigado. Minha querida Laura, saiba que você foi uma das melhores funcionárias que eu já tive em toda a minha vida. Você, com todo o seu carinho, delicadeza e amor, sempre cuidou do meu lar. E nesse momento tão difícil para você, eu estou te dando essa quantia para que você possa colocar a sua filha numa creche e conseguir se manter durante esses três meses que eu vou te dar para você cuidar da sua filha, cuidar do seu psicológico e descansar. Você me impediu da emissão, mas eu não irei fazer isso. Jamais quero perder você. Você é uma excelente funcionária. Espero que você volte alegre e contente. E saiba que eu estarei sempre aqui te esperando de braços abertos. Um abraço. Meu Deus, eu não esperava por isso. Olha só que bênção. Ele não me mandou embora. Filha, a mamãe vai poder passar mais um tempo com você. Deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui. Meu Deus, quanto dinheiro. Olha só. Eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso mesmo. Mas que bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por essas bênçãos. Filha, olha só quanta coisa. E aí, pessoal, vocês acham que eu fiz certo em ter feito isso com a minha funcionária? Em ter dado essa oportunidade para ela? Deixe aqui nos comentários. E esse recado vai para você, empresário. Valorize os seus funcionários. Pois sem eles, a sua empresa não cresce.